O Salmo nos dá uma noção mais clara a respeito da liturgia de hoje e nós devemos começar pelo Salmo, porque o Salmo nos diz que o Senhor está perto da pessoa que o invoca. Então, nós estamos em Deus e Deus está em nós, ou fora de Deus não existe. Nós todos estamos mergulhados em Deus e Deus está dentro de nós, como o próprio Santo Tomás afirma, de que Deus está em nós mais do que nós mesmos estamos dentro de nós mesmos. Se nós levamos em consideração que todos os seres que são criados são sustentados por Deus, ora, a sustentação de Deus significa a presença de Deus. Deus não pode estar sustentando algo e não estar presente neste algo que sustenta. A tal ponto Deus está presente naquilo que Ele sustenta que Ele está presente no fogo do inferno. Ele está presente no próprio demônio, Ele está presente em todos os precitos. Deus está presente em todas as coisas que Ele criou, porque se Ele não estiver presente, qualquer ser que esteja afastado da presença dEle, desaparece. Deus está onde Ele age, porque o puro Espírito só está onde Ele age. O anjo está onde Ele está agindo. Ele, anjo, contém aquilo sobre o que Ele age. E assim Deus também. Agindo sobre tudo aquilo que Ele criou, Ele está presente. Portanto, nós estamos presentes em Deus e Deus está presente em nós. Quem não está na graça de Deus, está na presença de Deus. Deus enquanto poder e sustentando, Deus enquanto vendo e Deus, inclusive, na intimidade, intimidade do ser, mantendo este ser, ou seja, Ele está presente por poder, por visão e por sustentação. Então, acontece que dado sermos nós, criaturas inteligentes, racionais, nós temos a tendência de basearmos-nos naquilo que nós vemos, naquilo que nós ouvimos, naquilo que nós apalpamos, naquilo que nós sentimos pelo olfato, pelo paladar, ou seja, o que nos entra pelos cinco sentidos. Nós, sendo uma natureza racional, sendo homens bem constituídos, com inteligência, vontade, sensibilidade, nós passamos de seres humanos a seres divinos. Nós nos divinizamos. Com o quê? Com o batismo. Nós passamos a participar da natureza divina e saímos da natureza humana, nós partimos dela e adquirimos a natureza divina também por participação. Aquilo que é a essência em Nosso Senhor e nós é por participação. Mas a situação é a mesma. Acontece que nossa tendência é a de esquecer completamente a natureza divina. Esquecer. Isaías nos diz, abandone o ímpio, o seu caminho, e o homem injusto às suas maquinações, volte para o Senhor. Esse é o grande problema da nossa natureza humana, sobretudo decaída pelo pecado original. Porque Adão e Eva, no paraíso terrestre, tinham uma facilidade enorme de viver nessa impostação de espírito. Porque eles tinham o dom da integridade, não tinham as paixões desregradas. E, além do mais, tinham o dom da imortalidade, etc., etc., uma série de dons que Deus tinha dado a eles. Uma vez a natureza decaída, nossa tendência é de esquecer o sobrenatural, esquecer o caminho da santidade, o caminho da perfeição, a união com Deus. E a tendência é nós nos voltarmos para aquilo que os sentidos nos mostram. Sem o auxílio da graça, o homem não consegue praticar nenhum dos mandamentos estavelmente. Ora, nós temos à nossa disposição esse milagre da graça constantemente. Nós, por nossas forças, por nossa natureza, não conseguimos estar constantemente sobrenatural. Por nossa natureza, nós decaímos, nós nos escorregamos. Mas nos vem o auxílio da graça. E é sobretudo rezando, porque o Salmo vai nos dizer, o Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. E nós temos a primeira leitura, a leitura de Isaías, que nos diz algo muito interessante. Buscai o Senhor enquanto ele pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. É o que nos diz o refrão do Salmo. Buscai-o, Senhor, enquanto ele pode ser achado. Quer dizer o seguinte, que quando nós iniciamos nosso caminho espiritual, quando nós, portanto, damos os primeiros passos, nós temos um influxo da graça todo especial. Entra em nós uma tal sensibilidade mística, porque aí está o papel da graça mística, que às vezes é incompreendido. E nessa hora, quando nós, com todas as nossas potências, sentimos quem é Deus, na nossa sensibilidade de alma, nós temos vontade de nos entregar. É a hora em que nós damos tudo e não reservamos nada para nós. Por isso que o mártir passava por cima do seu instinto de conservação e de sociabilidade e se entregava, porque ele estava tomado por uma graça do martírio. É uma graça eficaz, é uma graça que opera aquilo para que ela foi criada. Essa é a graça do martírio. E nessa hora, buscai o Senhor enquanto ele pode ser achado. Por isso que São Paulo vai afirmar o que afirma. Por isso que Isaías dá essa recomendação. É por isso que nós encontramos essa parábola no Evangelho. Essa parábola e essa liturgia toda nos dá uma lição impressionante de quanto nós devemos nos apoiar, ora na sese, ora na mística, ora na sese, mas sempre com base na graça, sempre com base no sobrenatural, subindo e tendo atenção voltada para o alto. Porque ele diz, buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto ele está perto, abandone o ímpio e o seu caminho e o homem justo e suas maquinações, volte para o Senhor. Volte para o Senhor que terá piedade dele, volte para o nosso Deus que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos e os vossos caminhos não são como os meus caminhos, Deus do Senhor. Mais uma vez, ele o que diz é que os pensamentos dele não são os nossos segundo a nossa natureza. Os pensamentos dele são muito mais elevados do que os pensamentos que a nossa natureza pura e simples, sem a graça, sem a assistência sobrenatural, temos. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra? Alguém diria, nossa, mas que distância? É pouca. Porque a distância é uma distância infinita. Os pensamentos dele, Deus, estão infinitamente acima dos nossos pensamentos enquanto puros homens. Nossa natureza humana não chega até lá. Nunca, jamais. Nós só chegamos com o auxílio da graça mística e por mais que ele nos dê graças cooperantes que exigem de nós o esforço, nós nunca daremos esse esforço. Porque essa é a perfeição da graça mística, da graça cooperante. É mais ou menos como um pianista, um pianista que tem artrose em dois dedos da mão direita e artrose em dois dedos da mão esquerda. Então ele toca com seis dedos. E quando chega às notas de dois dos dedos médios, um médio e anular, ele não toca. E fica então como um órgão ou uma pianola ou um cravo que tem notas duras, mas não são as notas que estão duras, são os dedos. Porque toda vez que a nossa colaboração é exigida para a prática de um ato de virtude, esse ato de virtude nunca é heróico. Nunca é heróico. Sempre sairá com os defeitos da nossa natureza. E claro, se vai exigir um esforço meu, não vai sair com a perfeição divina, de jeito nenhum. Só sai com a perfeição divina quando a graça que me é dada não se chama cooperante, aquela que exige o meu esforço. E a graça que me é dada é aquela que não exige o meu esforço, a não ser em deixar-se levar. Aí sim, aí sai a perfeição. E por isso, os nossos pensamentos estão distantes dos de Deus infinitamente. E por isso é preciso abandonar a mania do racionalismo, por onde nós queremos fazer basear tudo na razão. É uma loucura. É uma loucura. Dá no mundo de hoje. É o mundo construído sobre a razão. A razão, em certo momento, dominou e o homem inventou coisas extraordinárias com base na razão. Não foi por graças míticas que ele inventou o avião, a internet. Não sei quantos aparelhos para cuidar da saúde. Não foram graças místicas. Nem foram graças cooperantes. Foi inteligência humana. É mais ou menos. Pior até do que construir uma torre de Babel. Está a Babel dos mundos de hoje. Toda era construída com base no raciocínio equivocado. Porque o homem só não erra quando ele pratica a virtude. E é por isso que nós encontramos esta afirmação do nosso bom Santiago Ramírez, padre dominicano do século passado. E ele dizia que a verdade é uma virtude essencialmente aristocrática. A verdade é uma virtude essencialmente aristocrática. Por quê? Porque a verdade só é possuída pelos inocentes. E o número dos inocentes é muito pouco no mundo. E só eles é que possuem a verdade. Ora, querer fazer basear um conhecimento das coisas de Deus, por puro raciocínio, uma loucura. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. E está dito nesse Salmo, é justo o Senhor em seus caminhos. É santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. Ele está mais perto de mim do que estou eu mesmo. Porque Ele está dentro de mim mais do que eu estou. E basta eu estar recolhido e voltar-me para esse meu tabernáculo interior, porque Ele está me ouvindo. Estão me ouvindo, meu pensamento. São Paulo vai dizer bem claro que Ele vivia dentro dessa perspectiva. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Ele sabe que Nosso Senhor revelou a Ele, que Ele não se preocupasse, que no fim Ele ia se salvar, apesar das misérias dEle, porque Ele queria ser livrado daquele aguilhão. Ele disse, não, esse aguilhão não vou tirar. Eu vou lhe dar a minha graça e basta ter a minha graça. Porque é na miséria humana que eu provo toda a minha força. Ele não lhe tirou o aguilhão. E Ele então diz, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. E que a glória de Deus se fará de qualquer jeito, porque não pode ser que a glória de Deus não se faça. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quer dizer, a vida dEle era toda ela voltada para Nosso Senhor. E o morrer até era lucro. Então Ele diz, claro está que eu vejo que para vós é melhor que eu fique. Para mim era melhor que eu pudesse ir. Mas se para vós é melhor que eu fique, eu fico. Porque eu quero a glória de Deus. Eu quero a glória de Nosso Senhor. Ou seja, um homem voltado para o que há de mais elevado. E nós temos a parábola lindíssima do Senhor da Vinha. Essa parábola mostra duas mentalidades. É a situação de quem está preocupado com o Senhor da Vinha e de quem está preocupado consigo mesmo. Quem está preocupado consigo mesmo sente-se fraudado. Espera um pouco. E faz cálculos egoístas. Esse trabalhou uma hora, recebeu um dinheiro. Recebeu um salário. Eu trabalhei desde a primeira hora. Ou seja, eu trabalhei das seis até as seis. Eu trabalhei doze horas. Portanto, eu vou receber doze dinheiros. Porque quem está no centro é Ele. E o raciocínio que Ele faz, estando Ele no centro, é que Ele merece doze, enquanto o outro recebeu um. E a parábola é muito fina, porque Ele podia pagar o segundo, depois pagar o terceiro, etc. E por último, pagar quem trabalhou doze horas. Chama o primeiro, depois tem chamado o último. Isso daqui é um dinheiro. Ei, eu trabalhei doze horas? E estou recebendo a mesma coisa que eu trabalhei uma hora? Que negócio é esse? E o Senhor diz, mas escute, eu não tratei com você que ia pagar um. Muita minha injustiça. Eu estou sendo bom para com Ele. Porque Ele trabalhou uma hora e eu dei para Ele o que eu estou dando para você, o que tinha combinado com você. Nós tratamos, estou lhe pagando. E o Senhor, o que quer dizer para nós, nessa parábola, é justamente isso. Que nós não devemos nos colocar no centro nunca. Nossos interesses não devem entrar no centro nunca. E é bonita a liturgia de hoje, ninguém tem que reclamar nada. E a parábola para nós se apresenta de uma forma um pouco mais, um pouco mais anti-igualitária ainda. Porque quem vai chegando depois, vai recebendo ainda mais. Vamos pedir a graça de Deus, nós não troquemos nada desse mundo e nada que seja temporal, por tanta e tanta maravilha que nos espera no futuro, ainda nesta terra. Porque o centro que nos será dado aqui e depois no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto